De você eu gosto, por você espero, toda a minha vida. Só você não sabe como eu quero tanto ser sua querida. Pra você eu dava todo o amor que existe, que esse mundo tem. E no fim, quem sabe, não sobrava amor para mais ninguém. Por você eu sei, que esse meu amor sempre duraria. Toda a minha vida, toda a sua vida, um tempo e mais um dia. Em você eu penso, pra você eu vivo, por você eu faço, com você eu sonho. Por você eu choro, toda a minha vida. De você eu gosto. Toda a minha vida. 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 Obrigado.